Que legal te ver aqui de novo comigo. Eu sei que você está praticando as atividades. A aula de hoje é para esta região do joelho, para quem tem artrose e sofre com artrose no joelho. Fica comigo no vídeo. Eu sei que você vai gostar bastante, vai te ajudar. E mesmo que você não tenha artrose, desgaste no seu joelho, nem dor, também vai te ajudar. Porque o exercício só deixa o seu corpo cada dia melhor e mais saudável. Vamos lá. Nós vamos fazer na posição deitada. Pega o seu colchonete ou faça na sua cama. Vem comigo e vamos lá. Primeira coisa, você deita. Ajeita, se ajeita bem e vamos só puxar um pouco aqui a perna. A outra pode ficar assim, sem problema. Troca a outra perna. Puxou. Relaxa o ombro. Perfeito. Agora, você vai pegar aqui atrás, puxa. E você, aqui vai ficar parado. Você vai subir a sua perna até onde dá. Aqui é o meu ponto. Você vai achar o seu ponto. Segura aqui. Eu tenho certeza que você consegue fazer. A outra perna. Pega aqui atrás. Tenta aproximar do seu tronco a coxa. Segura e sobe. Até onde dá. Respira. Relaxa o ombro. Eu já estava tensionando o ombro. É normal. A gente tem que aumentar a nossa consciência corporal. Porque às vezes ele está tão tenso. E agora, é o momento de relaxar. Ótimo. Perfeito. Agora, você vai esticar esta perna. Está vendo que esta perna está mais ou menos na altura deste joelho. E a ponta do pé está lá para cima e você sustenta. Excelente para quem tem artrose no joelho. Excelente para quem sente dor no joelho. Segura. Ótimo. A outra perna. A gente está estimando uns 10 segundos. Se você tiver dificuldade de fazer uns 10 segundos, faz menos, tá bom? Então, lembre-se, ó. Alinhado com a outra perna. Ponta do pé mais ou menos para cima. E sustenta. Você vai perceber que aqui, ó. Coloca a mão aqui, ó. Como já está bem mais firme, mais rígido. Se você fortalecer esta musculatura, você vai ajudar o seu joelho, mesmo que você tenha artrose no joelho. Por isso que você deve praticar sempre. Ótimo. Aí. Vamos lá de novo aqui. Lembra desse movimento de pegar aqui atrás? Pega aqui atrás. Sobe a perna. Acha o seu ponto. Relaxa o ombro. Relaxa o seu corpo num todo. Cada um é cada um, cada um é cada um, cada um é o único. Respeita os seus limites e respeita as suas dores também. Ótimo. A outra perna. Pega aqui atrás. Já sabe. Aproxima a poxa do seu tronco. E sobe. Este aqui é o meu limite. Relaxa o ombro. Eu já estava tensionando o meu ombro, é normal. Como eu estou conversando com você, eu tensiono muito mais que você. Agora você só tem que perceber. Só vai percebendo cada ponto do seu corpo. Perfeito. Apoia. Segundo movimento. Preste atenção. A gente fez aqui e segurou. Segurou? Agora o que a gente vai fazer? Você pode subir. Agora vai descer. E subir. Só que você não vai tocar no chão o calcanhar. Se tocar de leve, perfeito. Vai lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Eu vou fazer sete movimentos. Porque eu quero que você ache o que é ideal para você. Se você achar que sete está bom, perfeito. Se você achar que sete está difícil, faz cinco. Se você achar que cinco está difícil, você faz três. Ou faz um. O que não pode é deixar de fazer. Vamos fazer a outra perna? Subiu. Está aqui em cima. E agora desce. E sobe. Olha como minha perna já ficou mais firme. Estou dando força para ela e resistência para a minha perna. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E para. Sete movimentos. Ok? Vamos lá de novo. Aquele movimento de pegar aqui. Puxa. Puxa. Subiu. Acha o seu ponto e segura. Relaxa o ombro. Solta o pescoço. Relaxa a lombar. Quanto mais relaxado a lombar estiver, menos a interferir também no seu joelho. Você sabia? Solta. Quanto mais teixo também for a lombar, mais vai doer o seu joelho também. Vai lá. A outra perna. E volta devagar. Apoia. Agora, para a gente terminar, você vai segurar ela sustentada até a metade. Está vendo? Está mais baixo que aqui. E está na metade entre aqui e o chão. Agora, sustenta. Excelente para essa artrose que você tem no joelho. Ou mesmo que você não tenha artrose. Segura. Sustenta uns dez segundinhos. Aí. Ótimo. Minha perna já estava cansando. É normal. Cansar. Você sentiu um pouquinho de desconforto. É normal. E você pode fazer um dia sim, um dia não. A outra perna. Estica. Está vendo? Está mais baixo que o meu joelho. Está na metade. E sustenta. E segura. Se concentra no que você está fazendo. Eu não consigo me concentrar. Mas você consegue. Para mim é muito mais difícil do que para você. Imagina dez segundos. E solta. Relaxa. Já sabe. Não conseguiu dez segundos. Oito. André, tem dificuldade. Oito. Sete. Seis. Cinco. Eu não sei. Agora, não arrume desculpa para não praticar. Vamos lá. Para terminar, de novo, pega para trás. Encosta a coxa. Não precisa encostar, mas aproximar. E sobe. Respira. Relaxa. Você não quer ficar bem? Cuide bem de você todos os dias. Esse é o segredo. Aí. A outra perna. Pega aqui atrás. Tenta aproximar o máximo que dá. Acha o seu ponto. Relaxa o ombro. E agora, vai subindo a perna até onde dar. À medida que você vai praticando, o seu corpo vai se acostumando. Vai se adaptando. Da mesma forma que, à medida que você não faz nada, ele também se acostuma. Apoia. Perfeito. Abraça as duas pernas. Deixa a cabeça pesada, solta o pescoço. Relaxa a língua. Solta a região da lombar. Solta aqui um pouquinho, que é uma região rígida do corpo. Apoia os dois pés no chão. Ótimo. Agora, vira de lado. Devagar. Põe a mão aqui. E empurra devagar de lado. Esta sequência de exercícios para a artrose do joelho são excelentes. Agora, o segredo é praticar e você vai se beneficiar. Quanto mais a gente mexe o corpo com qualidade, melhor ele fica. Quanto mais a gente deixa o nosso corpo de lado abandonado, pior ele também fica. Tá certo? Então, agora, vamos continuar praticando juntos. Te vejo no próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Participe. Eu quero ver o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenha um dia maravilhoso, cheio de energia e vibre coisas boas em você. Um forte abraço. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Excelente.